10 anos depois sua barriga cresceu Acorda, faz arroz, cria os filhos teus Do pai não lembra o nome, nem o nome sabe quem é Com cara de fome nem parece uma mulher Nesse dia que a vi quase sair correndo Sempre passava por provar o seu veneno O peito barulhento eu vi ela soltar Agora só lamento nem o homem vai lhe amar S2 Jorgette, vem aqui faz uma lasanha